Deixa isso Vai passar Com sorte Tudo Tudo vai ser breve E esta angostia No seu peito E no meio Dessa falta Dessa falta dentro de mim O que nós dois Nos cruzamos Com pressa demais E foi tudo Intenso E veloz Nos amamos Meu bem Mas só Tem pistas opostas E como só Mas deixa estar Deixa estar Vai passar Com sorte Quase Quase sem deixar Saudade De repente De um orgulho Bem no meio Da Represa Da Felicidade Felicidade Mas se você Resistir E teimar E fugir Não se assuste Se tudo Engriçar Engriçar A engrenagem Do amor Pode Ser Traçoeira E vingar Mas se você Resistir Tem ar E fugir Não se assuste, não se assuste, se tudo tem guiçã A engrenagem do amor pode ser traiçoeira e intriga A engrenagem do amor pode ser traiçoeira e ataca